Hoje é dia de Flamengo 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 Que é no fim do mundo tem sorumbo Calço umas escoras na parede Tiro uma gelada lá no fundo Que essa gaúchada vem com sede Que é no fim do mundo tem sorumbo Calço umas escoras na parede Tiro uma gelada lá no fundo Que essa gaúchada vem com sede Que o gaiteiro é o diz quem é Delenço encarnado e paletó Toca acompanhado de coié Um burjo largado de aló Um burjo largado de aló Um burjo largado de aló